A gente se ajeita na cama pequena, te faço um poema, te cubro de amor Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre esquece de tudo que passou Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre esquece de tudo que passou De tudo que passou Me abraça e me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Beija-me como nunca fui beijado por ninguém Toca-me como uma peça preciosa de cristal Ama-me com a força desse amor total Diz que sou o seu menino Diz que sou o seu carnaval Junta tua vida com o meu amor Não tenho saída, sou seu sou Só quero estar contigo e ter você aqui Junta tua vida com o meu amor Junta tua vida com o meu amor Junta tua vida com o meu amor Não tenho saída, sou seu sou Só quero estar contigo e ter você aqui Não vou deixar, vou me revelar Por esse amor Não vou deixar, vou me revelar Por esse amor Alô paixão, alô doçura Doce ilusão Doce ilusão De um coração Alô paixão, alô doçura Doce ilusão De um coração